O sonho da molecada segue nos gramados da copinha e quem tá sonhando alto mais uma vez é o Fluminense. O tricolor fez 5x1 na casa do Taubaté, manteve o 100% de aproveitamento e se classificou em primeiro no Grupo S. Com os 2x0 sobre o Nacional do Amazonas, o Sertãozinho ficou em segundo desta chave e aguarda o fim da primeira fase para saber se passa como um dos nove melhores segundos colocados. Outro que vai ter de rezar é o Botafogo. Em Paulinho, o Alvinegro ficou nos 2x2 com a equipe local e terminou com apenas 5 pontos na vice-liderança do Grupo U. Na real, é quase impossível que pegue uma vaga entre os melhores segundos. O campeão da chave é o surpreendente Rio Preto que sacudiu um 4x2 no Nacional da Paraíba. Líder, classificado e pode me chamar de galo. O Atlético aproveitou o dramático empate por 2x2 entre Criciúma e Pantanal para terminar em primeiro no Grupo I. Roger e Felipe Augusto com dois gols cada com os destaques no 6x0 contra o América em Rio Preto. O Internacional preferiu um pouco mais de emoção. Só aos 43 do segundo tempo, Tariq fez o único gol da vitória contra o 15 de Piracicaba, que garantiu a ponta do Grupo Q ao Colorado. Também com 7 pontos, o primeira camisa deve avançar como um dos melhores segundos, depois de ter feito 4x1 no 7 de setembro do Mato Grosso do Sul. O Grupo C do 100% e classificado Corinthians, com uma forcinha da arbitragem que não viu a bola sair antes do gol de Fran e depois marcou o pênalti discutível em Elias, o Timãozinho fez 2x0 no Barueri, time que ainda sonha com a classificação.